Hoje estamos recebendo uma mamãe que canta e encanta, tá? Ela canta demais, é a querida Michele Pinheiro. Ela está aqui junto com a gente, vai contar um pouquinho da história na música. Ela que começou a cantar na igreja, né, como muitos artistas. E aí agora a gente quer entender um pouquinho mais dessa história e dessa paixão aí pela música. Pois é, a minha história com a música é muito, muito, muito de pequena. Comecei sim na igreja, depois fui estimulada na escola com o Canarinhos do César, que hoje é Canarinhos de Aracaju, né? E foi um estímulo muito bom. Aí entrei no ramo musical, comecei a trabalhar, trabalhei com artistas da terra, ainda trabalho com muitos artistas da terra, trabalho gravando vocais, comerciais. Já trabalhei, faço feedbacks já pra bandas famosas, cintura fina, pra calcinha. Eu já trabalhei com Lonzinho Moraes, já fiz sub de agonhação. Eu já rodei muita coisa, no total são mais de 20 anos aí, no meio da música secular e na música gospel, gravando. E agora chegou o momento, depois que Vitor veio na minha vida, depois de tantos anos, né, trabalhando sempre no fundo com o beck, eu resolvi ir pra frente, né, e dar um pouco a minha cara. E o gospel, com certeza, é a minha praia, como as pessoas dizem. E é o meu lar, é o que tem dentro de mim, realmente. E o Vitor, querendo ou não, ele me acionou pra dizer, mãe... Impulsionou mesmo, né? A chegada do Vitor na minha vida foi isso, foi um romper de barreiras, onde Deus estava dizendo assim, ó, chegou a hora, a família tá constituída, tá tudo no lugar, chegou a hora de romper essa barreira. E o Vitinho está assistindo aqui, né, e também já canta. Já canta, canta. Nós temos vídeo do Vitinho cantando. O Vitor faz sucesso nas redes sociais. Eu tô ali, eu tô gravando uma coisinha, a pessoa já manda lá no direto. Olha, cadê o Vitor? E o Vitor tá bem? Bota ele pra cantar também. Não, e o legal, né, porque assim, pra mãe não tem nada melhor do que ouvir falando do filho, né? E aí, depois que o filho nasce, acredito que isso deva ter acontecido com você, as pessoas me perguntam, oi, Michelle, oi, cadê Vitor? Não, a gente já não tem mais nome. Porque ele é apaixonante, aí todo mundo já vai, cadê Vitinho, né, já vai assim, né? Cadê Vitinho, cadê Vitinho, a gente não tá como? E aí já tá tocando, já é assim, já no nível, já, né? Já tá tocando, já tá cantando. Já deve, né? É engraçado demais. É isso que eu queria saber, tem alguém na sua família também que canta, ou você que despertou pra música e foi diferencial? É, toda tem raiz musical, todo mundo tem um pezinho lá. O Vitinho vai ter também. O Vitinho já tá começando, eu solto um happy day lá e ele vai lá no meu microfone. Vai ter vídeo, né? Mamãe vai aparecer na TV, mamãe. Um ano e três meses já vai estar na TV. Que legal. E no gospel, o bacana é que você consegue levar também uma mensagem muito positiva, de amor, de paz, pras pessoas através da música, né? Isso, com certeza. Na minha carreira toda, apesar do preconceito que é muito grande, isso é o preconceito que eu falo no meu gospel também, de ah, você é gospel e você não pode ir trabalhando com o secular. E graças a Deus, essa barreira com o tempo já foi vencida, né? Que legal. E eu pude representar com a minha vida, assim, ajudei vários amigos com a minha vida cristã. Eu pude ajudar várias pessoas, né? Porque a nossa postura é realmente diferente e as palavras, a gente tem um... Querem ou não entendem o entendimento bíblico e a gente pode, sim, ajudar o outro. E a música gospel, ela tem esse poder, né? Tem esse poder de romper mesmo o sentimento da pessoa. Você tá se sentindo sozinho. Se você tá com um pouco de depressão, tá triste. Então, a música gospel diz, ei, você não tá sozinho. O Senhor, ele utiliza o dom musical pra isso, pra alertar o público, pra fazer você sentir realmente a presença de Deus e dizer, olha só, você não tá sozinho. Eu tô com você, conta comigo. Fecha os teus olhos, abre o coração e conversa com Ele, que essa é a solução. Ai, que linda. Michelle, eu queria, inclusive, né? Nós estamos aí numa semana em especial, aí, uma semana para as mamães, porque, na verdade, as mães merecem homenagens o ano inteiro, né? Mas esse programa, com a sua participação, com certeza nos enche de alegria, né? Pra saber da mãe dedicada, dá pra perceber você falando, né? Do amor, do carinho e do quão importante foi o nascimento do Vitor, não só pra sua vida pessoal, mas também profissional, né? Então, eu queria que você cantasse pro público de casa e uma homenagem. E eu quero dedicar, né? Tem que dedicar, não só a mim, mas a todas as mamães que se sentem sozinhas, que acham que a correria do trabalho tem julgamento de outras pessoas, né? As opiniões. Só quero te dizer o seguinte, Deus colocou esse amor de mãe no seu coração. Não importa o que as pessoas digam. O laço já está afirmado entre você e o seu bebê. E foi Deus que colocou. Recebe essa canção com todo amor, todo carinho. Quero dedicar também a minha mãe. Te amo. Vamos cantar? Espero que vocês gostem. Mãe, eu sinto Deus no fundo desse teu olhar E na forma simples e tão pura de me amar No modo de se entregar Na batalha pelos teus Esse sentimento é um dom que vem de Deus No aperto de Deus No aperto de tuas mãos eu sinto Paz e proteção Fruto de uma tão incrível e doce relação No aperto de tuas mãos eu sinto Paz e proteção Sinto as mãos de Deus Sinto as mãos de Deus Por sobre tuas mãos Sinto as mãos de Deus Por sobre tuas mãos Nossa, gente, eu pedi pra ela cantar Mas aí ela conseguiu cantar e fazer todo mundo chorar Porque não tem como Que linda canção, que linda voz Que conjunto lindo Nossa, que mensagem, né? Pois é, foi uma das músicas que mexeu muito comigo Que vem mexendo Que a gente, que a mãe é a gente Que trabalha, que tem a correria E que às vezes a gente se sente até culpada Por não dar um 100% de atenção Mas Deus sabe E o seu filho sempre vai saber Uma das mensagens que a minha mãe me orienta Seu filho sempre vai saber Que você deu o melhor E se você estava trabalhando, era o melhor para ele E o companheiro da gente que sempre ajuda Meu marido Ailson, um beijo E é isso, a gente tem que acreditar na força desse amor Então não se sente culpada Vai em frente, você está trabalhando pelo melhor E isso me deu muita força As fases que a gente vive na fase de ser mãe A partir do momento que você concede Que você tem o bebê Então, nossa, mexe com tudo Esse dia realmente tem que ser especial Esse dia realmente tem que ter presente Tem que ter música Tem que ter aconchego Filho perto Almoço bonito Jantar, sobremesa Tem que ter tudo Ai, que linda Pois é Mas agora eu quero saber Quer dizer que até na maquiagem A Michelle manda bem demais, né? Então, surpresa aqui, tá gente? É que eles pesquisaram mesmo, tá? Tudo A nossa produção aqui tá por dentro de tudo Então, a maquiagem, ela veio somado ao palco, né? Quando eu comecei a pegar a banda de forró Frente de banda A gente é obrigado a se produzir É obrigado a ter, né? Uma imagem assim E aí acabou que veio a paixão pela maquiagem Que cada vez que você vai, vai fazendo Aí eu disse, ah Tempo livre, periodozinho ali Intervalo entre Depois do Carnaval e São João Aí eu fiz um curso Aí foi onde a paixão veio Fiz outro, fiz outro E hoje em dia Virou na pandemia Principalmente Por incrível que pareça Eu tive atendimento de maquiagem Na pandemia Olha aí Aí eu consegui fazer Uma forma, claro Toda protegida Totalmente protegida E eu ia na casa da cliente Sim, atender Com tudo bem Descartável Porque houve o quê? O pessoal se reunia muito Em casa mesmo, né? Bem naquele período assim Que já tava aberto Sim, sim Que o pessoal começou a fazer Reunião de família Aniversário, nananã Começou a se produzir mais, né? Exato, foi onde meio que Deu uma salvação Porque mesmo eu tendo Eu dando aula O evento acabou dando Uma pausa muito maior É porque foi um setor Bem atingido Muito atingido E aí você começou A ganhar dinheiro com a maquiagem Exato, foi um meio De escape Porque aula de canto Já não podia estar dando mais Pela questão do contato Então começou a poudar Lá no finalzinho Eu pude exercer A profissão de maquiadora Que hoje ainda exerce Um pouquinho menos Um pouquinho menos Em períodos Por causa do forró Que tá chegando É, período da música Esse ano eu tô fazendo tudo No forró Não sei como é que eu vou conseguir Olha aí Mas eu quero até mandar um beijo Sim Vai ter quadrilha esse ano Sim Vai ter forró esse ano Vou tá com a Rala Rala Olha aí Sou cantora da quadrilha Rala Rala No campeonato Vamos tá junto Né? E vai ter também o forró Com a Corisco do Trovão Que eu sou a cantora Da frente da Corisco do Trovão Uma banda muito antiga No meio juninho Sim No forró Nesse período Principalmente toca demais Pois é, nesse período A banda fechou Aí show Um cheiro pro pessoal da Corisco Então o meu trabalho Tá voltando E o Victor me esperando Às vezes viaja comigo Dentro do ônibus Olha Graças a Deus Você vê O lance de ser mãe É tão sério Que mexeu até com a banda Sim Faz parte já Da banda agora Mas ela chegou e disse Michelle Vou trocar de ônibus Trocou o ônibus Ele modificou o ônibus Com um leito Que deita no fundo Adaptou Adaptou pra Vitor Olha, pra você Não é pra Vitor Que eu não tenho mais nada É pra Vitor Olha, e até mandar um abraço Pra turma aí Da banda Pois é Um cheiro muito grande Essa visão também Essa importância Que foi dada ao seu filho Isso acaba se estendendo E faz com que o profissional Que ela se sinta Mais valorizada Com certeza Parabéns mesmo Pela iniciativa Que legal Eu fiquei muito surpresa Ele me deu essa notícia Faz duas semanas Eu chorei Eu disse, sério Não, não se preocupa Vai ter um cantinho pra Vitor Está de parabéns mesmo Porque realmente É esse apoio Que as mães precisam Porque as mães Não devem parar De trabalhar Até porque é necessário Pra manutenção E pra dar tudo Que o filho precisa E ter um empresário Que tem uma visão Como essa Realmente merece Os nossos parabéns Viu Que legal Foi uma surpresa muito grande Parabéns mesmo Muito grande Emprego que tem creche Muitas vezes A gente não tem condições De deixar com terceiros E é horrível Toda mãe sabe Que quando a gente Deixa o nosso filho Com terceiros O nosso coração Fica desse tamanho Então quando a gente Vai pro trabalho E tem uma creche Que a gente pode deixar Porque nem todo mundo Tem uma sogra Tem uma mãe Pra ficar tomando conta Então foi um apoio Maravilhoso Eu agradeço muito Ao pessoal da Corisco Do Trovão Minha banda Meus amigos Meus músicos E já fica o convite Pra vocês aparecerem Aqui agora Com a banda Faço questão Da banda Aqui no Você em Dia E a gente vai conhecer A Michelle Pinheiro Agora na banda de forró Trabalhando muito Várias versões Pois é Pois é É música Que bacana Então vamos fazer o seguinte Pra você que está acompanhando Quer um pouquinho mais de música Michelle Pinheiro Pra você Simbora Eis-me aqui Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti Abro meu coração Meu clamor Tu escutas E fazes cair As barreiras em mim És fiel Senhor E dizes Palavras de amor E esperança Sem fim Ausente O Teu toque Com Tua bondade Libertas meu ser No calor Deste lugar Nossa Que linda voz Hein Michelle Pinheiro Anota esse nome aí Viu É sucesso